Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão aqui na cobertura dessa reunião mensal da Asbran, que tá sempre repleta, cada vez que eu venho aqui tá mais repleta ainda. Olha, aqui do meu lado agora tem um caboclo que já esteve no Fala Carlão, mas esteve naqueles tempos bicudos, a pandemia, três anos atrás, como ele fala, três anos atrás, parece que mil e quinhentos anos atrás que foi a pandemia uma vez. Eu tô falando aqui do Vinícius Souza, ele veio falar de desenvolvimento humano aqui. Ô, Vinícius, obrigado, agora é presencialmente, tudo bem, cara? Tudo bom, e com você? Tudo em ordem. Escuta, muito trem rolou embaixo da ponte da pandemia pra cá, né? Rolou, rolou muito trem embaixo da ponte, muita coisa mudou, como eu brinco, né? A pandemia foi há três anos, mas parece que foi há mil e quinhentos anos atrás, a gente perdeu a relação de tempo e o mundo mudou, né? As relações mudaram, né? As organizações mudaram, a gente agora tem que se adaptar a esse novo modelo e estamos trabalhando e vamos ver o que vai acontecer, onde vai sair isso. Você sabe que hoje mesmo eu repeti essa frase, de vez em quando ela acaba encaixando, né? Hoje eu tava falando com a Bete aqui e, assim, toda hora que a gente sabe, decora as respostas, vem um povo e muda as perguntas, tudo, né? Isso é uma sacanagem, né, rapaz? O pior é que é bem assim mesmo, né? Mas isso é o mundo que tá rolando, né? É cada vez mais informação, cada vez mais coisas que, às vezes, nem sempre ajudam. Atrapalha o que eu sabia ontem e talvez eu não saiba hoje, né? Então eu tenho que ficar mudando as perguntas o tempo inteiro e oxigenando as respostas. Vem cá, dentro desse tema aqui, a reunião das Bras sempre traz muita coisa bacana, porque traz coisa sempre fora do escopo lá do negócio em si, mas que tem sempre tudo a ver com o negócio. É o seu caso, desenvolvimento humano. Nós, há três anos de uma pandemia, o que a gente pode falar aqui? Aprendemos, desaprendemos? Como é que tá a história, por exemplo, home office tá firme, não tá firme? Como é que tá isso? Cara, uma resposta complexa, mas vamos lá. Muita coisa mudou, né? Hoje o mundo, ele tá cada vez mais rápido, cada vez mais incerto. A gente tem uma quantidade de informações muito grande no mercado. Até mesmo, é o que eu tava falando agora mais cedo na palestra, né? As pessoas tão vindo pra cá pra buscar informação. Mas de que forma isso reverbera no dia a dia? Como que leva a isso? Quer dizer, eu tenho que traduzir a informação que eu tô recebendo aqui numa linguagem palpável, tangível, pra que as pessoas nas organizações consigam performar e entregar o que tem que entregar. Mas muita coisa tá mudando. Por exemplo, na pandemia, o mundo foi pro online. Até então, online. Agora, nós estamos já num híbrido. Que é alguns dias na empresa, outros dias em casa. Mas isso tem uma particularidade muito forte de segmentos, por exemplo. Alguns segmentos voltaram forte pro presencial, porque depende de mais relação. E tem mais uma questão de cultura organizacional também. Como é que a empresa entende. Mas tem outros segmentos que estão em casa e continuam trabalhando de casa, porque tem essa flexibilidade. Aliado a isso tudo, tem uma diferença geracional, que uma geração entende que tem que estar no trabalho, outra mais distante. A gente vai navegando e contornando as coisas tudo. Aliás, falar aí, essa história do geracional, eu falo que o povo na minha idade, eu tenho quase 60 anos, mas eu, vamos dizer assim, luto constantemente pra que, eu acho que eu tenho assim, antes dos 40, assim, eu quero ficar jovem para sempre. Mas eu queria que você falasse que diferença tem a turma da minha geração pra essa turma da geração atual. Eu vou achar gente dessa geração atual que não queira home office, que prefere trabalhar em casa. Como é que é? Tem estereótipos? Os estereótipos estão valendo? Ótima pergunta, ótima pergunta. Costumo dizer o seguinte, né? As gerações, vamos dizer, mais... Que estavam no mercado, estão mais experientes, vamos assim dizer, né? Pensam, essa geração nova que está vindo, é cheia de dito, cheio daquilo, não quer trabalhar, quer ficar em casa, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí eu pergunto, mas será que quando você entra no mercado de trabalho, a geração que estava ou não pensou a mesma coisa de você, tem uma reflexão aí. Eu acredito muito, Carolão, assim, ó. Cada geração quer uma coisa, né? E a forma de comunicar é diferente, né? E no final de tudo isso, o que a gente tem que encontrar é as pessoas, eu penso assim, elas querem as mesmas coisas. Elas querem ter bem-sucedidas, ter a quantidade de dinheiro seja o suficiente pra... Que ela entende que é suficiente pra ela, um entende que tem que morar num apartamento de mil metros quadrados, a outra pessoa entende que cinquenta metros quadrados num Airbnb tá bom. É o que serve pra aquela pessoa, né? Então, assim, a gente tem que só entender, conhecer as pessoas pra entender como que eu conecto o trabalho nisso daqui tudo. E sim, você vai encontrar pessoas jovens que não querem home office, que querem ir pro trabalho. Você vai encontrar pessoas mais experientes, não, eu quero me deixar aqui em casa, na boa, na paz, trabalhando. E eu vou um outro dia lá no escritório fazer uma reunião. Você vai encontrar de tudo. São oito bilhões de pessoas no planeta, tem gosto pra tudo, né? Rapaz, pra gente fechar aqui, fala o seguinte, o seu trabalho, essa empresa que você tem de desenvolvimento humano, o que que é? Treinamento, coaching, qual que é a sua praia? A minha praia é customização de treinamentos, de liderança e soft skills. O que é soft skills, né? Toda a parte comportamental. Então, eu vou nas organizações, eu dou treinamentos de liderança, toda a parte comportamental, treinamentos, workshops, palestra, coaching, mentoria. Mas tem uma coisa que eu costumo dizer, eu faço de uma forma customizada. Entendi. Então, não é aquele treinamento de prateleira. Eu vou chegar na tua organização, eu vou entender o que tá acontecendo, entender as forças, os sistemas, como é que as coisas se interagem, se desenvolvem, pra daí sim, dar uma injeção customizada, e não ir na farmácia e comprar lá a genérica e vamos que vamos. É nesse sentido, então é bem customizado. Maravilha. Vinícius, obrigado pela sua participação aqui. Vou deixar na descrição do vídeo aí a entrevista que nós gravamos. Aliás, gravamos com o seu pai junto, lembra disso? Gravamos com o meu pai junto, que era meu sócio à época. Agora cada um seguiu o seu caminho. Coisas de mundo, coisas de pós-pandemia, temos que se readequar, se reinventar. Maravilha. Manda um abraço pra ele. Manda sim, obrigado. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, reunião da Asbarã. Valeu.